TV Grande Rede, mais uma utilidade pública. Dessa vez nós estamos aqui na rua Francisco Rodrigues Júnior, número 1391, Campeche, que é a casa aqui da dona Luísa Helenice de Souza e é mãe aqui do Pedro Lucas, de 5 anos. Tudo bom, Pedro? O Pedro, ele apresentou uma infecção na pele e no couro cabeludo, né, Luísa? Bom dia. O que é que aconteceu? Quando é que surgiu esse problema no couro cabeludo do Pedro Lucas? Vai fazer dois meses e vinte dias que eu já estou lutando contra isso daí, já fui no médico, já está no medicamento, só que até agora não foi resolvido nada. O que é que o medicamento diz? Ainda não sabe, passou a bateria de exame para ver se descobre o que é. O que é que acontece na pele dele? Coça muito, enfim. Coça, aonde a bolinha sai, cai o cabelo e enche de pus. E agora ele está tendo dores de cabeça também. Está tendo dores de cabeça à noite? À noite, principalmente à noite. Ele sempre reclama, mãe, eu estou com dor de cabeça. Aí é assim, eu não sei. Ele dá um remédio para ele? Não, uma de pironazinha, ele pega e vai dormir. Quando é no outro dia seguinte, a mesma coisa. Que medicamento ele está tomando agora e qual é o produto que ele está usando no cabelo? Eu estou passando o shampoo seconidazol e a pomadinha também dá mesmo. Então, o medicamento para micose? Para micose. Só que um falou que era no sangue e o outro falou que era na pele, então assim fica difícil de saber. Então, eles passaram o medicamento e também passaram exames. Você já viu o preço desses exames para serem feitos aqui em Valência? Eu já vi. Lá na clínica do doutor Luciano, custa R$ 441,00. Com o retorno da R$ 541,00 ao todo. Só que eu queria levar ele no especialista de pele. No dermatologista? No dermatologista de pele. Isso aqui em Valência tem? Eu acredito que não. Eu ainda não me informei. Para saber realmente o que é o problema do Pedro Lúcio? Para descobrir, porque vai num, vai no outro e nada resolve. Então, a gente sabendo o que é, eu acredito que seja mais fácil de resolver. E a expectativa sua é de angariar esse dinheiro para poder fazer o tratamento dele? Exatamente. Estou fazendo a rifa em prol do tratamento dele. Qual o preço dele? R$ 5,00. Se de repente as pessoas quiserem, as pessoas quiserem também colaborar, você tem uma conta para ajudar? Às vezes R$ 10,00, R$ 5,00, R$ 20,00 já ajuda. Toda ajuda é bem-vinda. Eu agradeço de coração. Tenho a conta na caixa. Tenho a conta. Mostra aí para a gente. Está aqui, ó. Aqui é o cartão da Luiz Helenice. Coloca aqui, Guilherme. Esse é o cartão. Com o número da conta. É uma conta poupança? Isso. Deu aí, então? Beleza. Então, está aqui, ó. Quem quiser ir também na minha residência, eu ver, olhar direitinho como que é, como que não é. Minha casa está à disposição também, viu? Se as pessoas quiserem dar uma olhada e saber realmente o problema do Pedro Lugo. Exatamente. Só tem cinco anos. Ele está em que sério na escola? Está no pré-2, na creche. É um menino estudioso? Gosta de estudar? Ou gosta só de brincar no celular? As duas coisas, né? As duas coisas. Aí, então. Então, mais uma vez, a gente pede. Está aqui o número da conta, da Luíza. Também tem uma rifa aí nos locais, nos restaurantes. E se você quiser colaborar, ajudar com esse garoto aqui para o tratamento de saúde dele, é importante porque é uma criança, ainda é indefesa, depende da mãe, né? E que também não tem os recursos necessários para poder fazer esse tratamento. Então, a gente está colocando, disponibilizando aqui o número da conta. Já está aí na tela. Para você ajudar a Luíza Helenice aqui, da rua Francisco Rodrigues Júnior, número 391, aqui no bairro Campestre. E a gente aqui, através da TV Grande Rede, tenta sensibilizar a população para ajudar. As pessoas que não têm, às vezes você tem alguma coisa sobrando em casa, algum dinheirinho, 10, 15, 20 reais de ajuda. E com a ajuda de todo mundo, soma essa quantia aí, né, Luíza? É. Fé em Deus, né, gente? Eu espero contar com a ajuda de todos vocês. E vamos lá. Vamos para a frente, saber o que é isso. Aí, então. A vida é feita de desafios. E, mais uma vez, a gente pede com as imagens de Guilherme Carvalho, Batista Pereira, para a TV Grande Rede. E, mais uma vez, a gente pede com as imagens de Guilherme Carvalho, com as imagens de Guilherme Carvalho, Vou pegar três minutos aí, Vamos lá. O que é isso?